Olá, mais um momento Life Break, aquele momento que eu criei para você poder ressignificar uma situação, olhar novamente para uma pessoa nesse breve instante, como é que você ressignifica com uma fala sistêmica ou o que você poderia dizer para essa pessoa. Então eu me conecto com você profundamente do meu coração, se conecte comigo, esteja relaxado. Eu vou tirar aqui, já embaralhei uma cartinha sistêmica e vamos ver o que que traz. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Nós conseguimos seguir a vida adiante quando nós damos um lugar especial no nosso coração para alguém que de repente a gente não tinha ainda acolhido. Quando nós aceitamos as coisas como são, podemos então olhar adiante, reverenciar o que foi e quem foi, dar um lugar no nosso coração, olhando para a vida agora e dizendo eu honro você quando eu vivo plenamente.